Um homem de 28 anos morreu vítima da dengue na cidade de Sapezal. De acordo com a assessoria de Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, é a primeira morte confirmada pela doença registrada nesse ano no estado. O caso estava sob investigação e foi confirmado nessa terça-feira, dia 24. A secretária diz que cinco mortes ainda estão sendo investigadas. Sinop e Cuiabá lideram os casos de dengue. Em uma conversa com Eliseu Almeida, administrador de vigilância de Pontes e Lacerda, ele comenta como estão os casos em nosso município e também sobre a campanha. Aqui em Pontes e Lacerda nós temos 20 casos notificados e confirmados, mas vale salientar que essas poucas notificações, a dengue é uma doença que pode matar, então a medida de prevenção que nós temos que fazer, toda a população tem que fazer, são aquelas que já citadas várias vezes aqui, cuidado com os vasos de plantas para não deixar a água parada, os pneus estão secos e as calhas bem limpas para não acumular água, são medidas preventivas para que não temos o mosquito transmissor, consequentemente e a transmissão da dengue. E como está sendo realizada a campanha aqui em Lacerda? Está acontecendo visitas em casas? Recentemente nós lançamos uma campanha 10 minutos contra a dengue, que ela avisa conscientizar a população sobre os focos criadores domésticos, nesse checklist são 13, então a pessoa vai tirar 10 minutos uma vez por semana para eliminar esse foco criador, interferindo assim no ciclo de vida desse mosquito, consequentemente não vai ter um mosquito transmissor. Falando sobre dengue, logo podemos lembrar da novidade que o vírus também traz agora, a chikungunya. E no Mato Grosso já foi registrado o primeiro caso, o administrador de vigilância comenta sobre a doença, seus sintomas e como prevenir. Verdade, os sintomas são parecidos, né? A única diferença é que a febre é mais intensa, né? E a febre chikungunya pode progredir por uma doença incapacitante. São dores nas articulações, né? Que pode pendurar por vários meses ou anos. E a medida de prevenção é a mesma da dengue, certo? Vale salientar que é bom evitar aí os medicamentos não prescritos pelo médico, né? Então o ácido ansied salicílico não pode ser utilizado nessa doença, da mesma forma que a dengue.